Vamos lá, quem sabe faz ouvir Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Deixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Nossa paixona, Jorge Oliveira Aí você arruma o seu cabelo Baixa a mão Não tem amiga louca Que diz que o bom da vida é esse mês do teu Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Deixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber que é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é o fim perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Valeu, valeu minha simpatia Obrigado Jorge Oliveira e Giva Pleno